E se liga só, se é a forma mais fácil, eu não sei, mas eu sei que é a melhor forma de você criar um pendrive bootável do Windows 10 a última versão, porque baixa a última versão e já cria para você não é um programa que você vai instalar no seu PC, é um arquivo executável então não precisa instalar nada e o melhor de tudo é uma página direto da Microsoft então você vai poder baixar uma coisa oficial e fazer um pendrive bootável do zero para você acessar, entra aqui debaixo do vídeo, vai ter uma opçãozinha do lado, uma setinha, alguma coisa para você ver a descrição do nosso vídeo e entrando aqui debaixo vai ter o link, apertou você vai para essa página que eu estou mostrando aí para vocês, diretamente da Microsoft colocou o seu pendrive na máquina, lembrando, vai formatar o seu pendrive então tudo que tiver nele vai ser perdido e essa ferramenta que a gente vai baixar já faz isso automaticamente para você então entrou nessa página, a gente desce um pouquinho e vai ter o link para a gente baixar a ferramenta e não instala aí no seu PC, tá? então ele só executa uma ferramenta online, onde como eu disse, ele já baixa o Windows 10 e já começa a instalar para você depois então que você executar essa ferramenta, ele vai primeiramente baixar o Windows 10 para você aqui demorou numa faixa de 7 a 8 minutos para baixar, mas vai depender da sua internet e aí ele vai fazer o segundo processo que é colocar o Windows 10 no seu pendrive, né? para ser bootável para você iniciar na sua máquina aí e aí então vai demorar mais um pouquinho, que é na faixa aí de uns 5 minutos para ele acabar de fazer o procedimento o que no meu teste aqui, se você for fazer essa comparação de programa também da imagem, né? de baixar a imagem criar um pendrive do zero é a mesma coisa, não tem diferença alguma ele já faz isso tudo automaticamente para você nem formatar o pendrive, eu precisei ele já fez tudo para mim de uma só vez com esse arquivo executável aqui e após esse processo, a gente pode então ver aqui que ele criou o pendrive bootável a gente pode abrir aqui diretamente no programa mesmo tem a opção aqui para você entrar e para você dar uma olhada se os arquivos estão no seu pendrive e para você que é um pouco leigo, não sabe como dar boot, né? do Windows no PC, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês entra aí no seu PC, desliga e reinicia ele apertando DEL ou reinicia ele apertando DEL, DELETE, F2 ou F8 ou F12 vai ser uma dessas opções você vai ter que iniciar apertando aí no teclado e conseguindo entrar então na BIOS do computador cada BIOS é diferente a gente vai procurar pela opção de boot, né? costuma ser três sequências ou quatro e a gente vai colocar o pendrive na primeira opção para que o computador inicie com o pendrive e faça então a formatação e essa então para mim é a forma mais fácil de você criar o pendrive bootável porque você já baixa a última versão do Windows e também já faz a formatação para você do pendrive e já cria o pendrive bootável automaticamente com esse arquivo executável se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e venha se juntar ao nosso canal entra aqui debaixo, aperta no se inscrever aperta no sininho e marca todas e assim quando eu postar um próximo vídeo você vai receber na sua inscrição do YouTube e é isso pessoal, um forte abraço a todos até a próxima e valeu!